Olá! Siga minhas redes sociais! de rádio, ou seja, qual foi o nome daquela parte, então dá uma certa noção de estranheza que pode ser boa, mas isso é para o fantasma do natal presente, que não é tão ofensiva, então é bem estranho porque é uma imagem boa que está só jogada aqui, e nem é tão bem feita, tem uma resistência ali mal pintada no meio do coisa, mas a Sasha é o fantasma do natal presente, ela mostra o natal do capanga dele, e é surpreendentemente bom, ele está todo animado, mas isso não é a forma como ele é de sempre, mas a música é exatamente como no natal ele se comporta de forma diferente, e é meio que divertido, porque está acontecendo caos ao redor dele, ele está causando um incêndio e tudo mais, mas parece ser uma mostra de como é a vida dele, em que ele está tentando se divertir no natal, mas ele vive nesse mundo caótico de crime, então literalmente está tudo se destruindo ao redor dele, mas ele está feliz mesmo assim, e o cara cantando também não é ruim, infelizmente entra a cadela demoníaca para cantar, e ela não é nem perto de tão boa quanto ele, a parte dela da canção é sobre como ela gosta de estar usando esse tempo para trazer caos para todo mundo, só que a pessoa que escreveu isso parece não entender a diferença, ela não é o Jack do estranho mundo de Jack, que acha que está fazendo algo bom enquanto está fazendo algo horrível, ela está fazendo algo que ela sabe que é horrível, eu sei que ela gosta disso, mas isso vai contra a ideia de natal, entende, eles estão falando sobre ela celebrar isso, mas eles não estão distorcendo a ideia de natal, enquanto ela está falando que gosta de um natal distorcido, não encaixa direito, parece que a pessoa não pensou em como fazer isso bem, de novo, parece que é o primeiro esboço, ela literalmente tem uma parte que fala sobre distribuir bengalas doces cobertas com gosma, só que a não ser que você seja fã de changeman, gosma não quer dizer nada, e quando você vê a animação não quer dizer nada mesmo também, parece mais que as bengalas estão derretendo, então é a parte dela da música fica bem forçada, e depois disso nós vamos para ver o natal do chini, que é o garotinho com problema na perna, o fantasma do natal presente não é tão alegre quanto ele costuma ser, e ele está mostrando claramente, esse é o problema, você não é alegre que nem o seu capanga, e você sabe o que vai acontecer aqui, e leva para isso, de certa forma na cantiga de natal, a ideia do pequeno time é essa, o Scrooge vai associar os problemas de infância que ele teve com a infância desse garoto, e ao mesmo tempo nós temos o criminoso, não ligando as ideias e vendo, ei, ele realmente tem um problema, que de novo, ele só tem uma tala na perna, então não entender que ele tem um problema mais grave é compreensível na maior parte do tempo, mas aqui a fantasma do natal presente, literalmente fala com todas as letras, vai piorar, ele não deve sobreviver, então o tom fica muito estranho, porque ela está séria e é uma coisa triste, enquanto que normalmente o fantasma seria alegre, e aí quando ele mostra o presente levando a esse passado ruim, é uma coisa muito mais pesada, porque ele vive alegre em todo momento, mas ela é séria o tempo todo, então eu acho que não funciona tão bem, mas ao mesmo tempo, de novo, tenho umas ideias boas aqui, o cachorro quebra alguma coisa do mesmo jeito que ele quebrou alguma coisa quando era criança, na verdade ele não quebrou, ele mijou, mas tudo bem, e a criança defendeu ele como o dono do criminoso fez antes, então ele já estava feliz, ah, que bom, sorte para ele, mas o desenho dá um passo à frente, e o cachorro admite ter feito a coisa errada, e a mãe reconhece que ele fez a coisa certa, e eles são mais compreensivos, então fica meio forçado, mas a ideia do desenho claramente é que a família ser compreensiva é a parte boa, então tem toda uma associação de que o criminoso virou criminoso porque a família não deu apoio a ele, que é muito mais do que eu esperava num desenho como esse, Ah, e claro, a vilã tem algo que ela vai ativar como se fosse Frankenstein, provavelmente o apito gigante, mas ele tem que ter olhos brilhantes que parecem estar mal colocados sobre aquela lona, mas é isso para essa parte. Eu, como eu já disse no meu ponto, eu não conseguia apreciar muito a música, porque a versão dublada me deu dor de cabeça, e por causa disso eu notei muito mais os erros da música, da animação no caso, que tem lá os erros, que aquela chama lá está muito mal animada, é muito notável. A parte da vilã, o que eu mais notei foi os capangas dela, que fazem algumas coisas lá, eu não notei muito a música, porque, como eu já disse, a música da versão dublada é muito ruim, e basicamente é isso que eu tenho para falar. Vejam o meu ponto no meu canal, e até o próximo Ponto Contraponto de Todos os Cães Merecem o Céu Especial de Natal. E se você gostou, toque no sininho!